A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Boa noite! O Ejeira! O Ejeira! O Ejeira! Boa! Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?